Eu sou Mia Foi um livro mágico que me enviou Agora eu vou pelos céus de Centopia Ando passo a passo, sem olhar pra trás Esse lugar é incrível demais Será só um sonho ou será magia Ou talvez algum tipo de fantasia Se estiver em perigo, então conte comigo Talvez hoje eu salve o dia de alguém Vem voar comigo, vem O Mundo de Mia Lá sou Mia e o mundo é meu Retorno à Gruta de Cristal Estranho Agora só parece um livro comum Pois é Quando vai brilhar de novo? Nunca se sabe Às vezes leva semanas Ou meses Às vezes são duas vezes por dia Praticamente quando você menos espera Onda, livro Brilha aí Tô feliz de acreditar agora É Eu só queria ser uma elfo também Seria tão legal Imagina Eu e você Posso pegar na pulseira Posso pegar na pulseira de novo? Experimenta Sério? Mas devolve quando começar a brilhar Ok? Tá bom Uau É bem Pesada Mas é suave Eu consigo viajar com ela também? Não é tão fácil A pedra só funciona com uma pessoa Ela tem que te aceitar Não me pergunta como funciona É mágica Então Só você pode usar Na verdade Olha Centupo é um lugar milagroso Mas também É extremamente perigoso Pra quem não é de lá Principalmente com o que tá acontecendo agora Parece um desafio Como eu disse É quando menos espera Posso tentar? Ah, não Deixa a Mia Elfos e unicórnios Eu dou conta Sarah, por favor Me devolve a pulseira Sério, Mia O que poderia acontecer? Eu vou poder voar Dar um oi e voltar Não funciona assim Mas eu quero ver Eu quero voar Como um elfo Não O que houve? Mia, me desculpe Foi isso que aconteceu Quando a Violeta foi pra Centôpia Violeta? Uma amiga minha Ela quase estragou a missão Uma amiga Desse mundo Em Centôpia? Sarah, nem pensa nisso Pode ter uma chance Se eu ficar com esse pedaço Eu posso ir pra Centôpia com você Não É Podia Ser uma elfo Me desculpe, Mia Você é muito... Mia, por favor Desculpa Aceita Você nunca vai ser uma elfo Diga a sua senha Onde os cristais crescem Você deve ousar E no cantinho mais profundo E sombrio espiar Você é devagar demais Você não me pega Aceita Oi, Mia Aí Me faz um favor Sobe só um pouquinho Não Ah, qual é? Tá com você Não Tá com a Mia Não por muito tempo Quase que eu te pego Mia Eu acho que vocês estão cansadas Então, Mia Alguma novidade? Tipo uma mensagem que rima E dá dicas bem vagas Como sempre Escutem Onde cristais crescem Você deve ousar E no cantinho mais profundo E sombrio espiar Hum, parece a gruta de cristal Ela é super profunda E nunca foi totalmente explorada Até hoje Beleza, vamos lá Tá com quem, lembra? Ah, com você Ah, espera só Eles têm mesmo o que brincar desse jogo irritante? Ah, eu não quero brincar Cai fora É entendido O quê? A gruta de cristal? E os elfos estão indo pra lá agora? A gruta fica lá na colina Vamos esperar por eles Que sorte brilhante Venham comigo Tá com você Entre na gruta Rápido Rápido Significa agora Seus burros Oh, esse lugar é É Seja lá o que for Prepare a armadilha logo Não temos muito tempo Bom Olha só Esse espécime fantástico Eu não sabia Que alguém podia ser tão bonito Muito menos Que esse alguém Sou eu A lenda diz Que o espelho Revela Quem é seu melhor amigo Hum Sábio e preciso Onde eu compro Um espelho desses? Olá Tem alguém aí? Oh, você tá sem amigos, é? Deve ter uma explicação simples Deve ser porque Ninguém gosta de você Oh, como não gosta? Imbecis Armem a emboscada aqui Tá vendo? Esse tom de voz Por isso que ninguém gosta de você Irmãos Prepare a armadilha Vamos mais devagar Ninguém sabe o que pode ter nesses túneis Provavelmente um unicórnio maravilhoso Cristais mágicos E muita beleza Eu lembrava que esse lugar era incrível Mas não tão incrível assim Acha que o unicórnio de cristal tá aqui? Olá? A gente pode entrar? Se ele tá aqui Aposto que vai aparecer quando quiser Anda, temos que encontrar o cristal Peraí É o espelho do melhor amigo Anda, temos que ouvir Olhar Fechem os olhos Sem espiar No três Um, dois, três Esses não são nossos amigos Peguem eles, irmãos Estão atrás da gente Não por muito tempo Venham comigo Eu não tô mais ouvindo eles Ah, nem foi tão difícil Mas você lembra o caminho de volta, né? Bom, tudo bem A gente tinha que procurar nos cantos mais profundos e sombrios da caverna mesmo E você com certeza E você com certeza achou o caminho Procurar um cristalzinho em uma caverna cheia de cristais E aí, já estão se divertindo? Pai, olha a minha Ah, outro espelho Tá bom, eu vou primeiro Ah, esse não é o espelho do melhor amigo, não é? O que ele mostrou? Ah, a Yuko do meu lado no trono Ah, então, esse pode ser o espelho do desejo Então, a Yuko e eu... Não, conta pra Yuko Ela pode entender errado Achou alguma coisa? O que é isso? Ah, outro espelho Qual o seu problema? Nenhum Tudo bem, por quê? Eu vou procurar por ali Ele não olhou no espelho? Ah, essa... sou eu? Não conta pro Mori, nunca vai acreditar Tudo bem Ah, uma borboleta da amizade? Não é minha E nem minha De que anel ela saiu? Eu não sei Mas ela quer chegar até você Isso mesmo Deve estar por perto Temos que ir, Mia Mas eu não sei voltar Não queremos voltar O cantinho mais profundo, lembra? Vamos Isso é muito atraente Você está fazendo o quê? Ah, não estão aqui Aqui, os elfos não Não precisa ser o mestre farejador Pra saber disso É, mas estavam Há poucos minutos Eles foram Por ali É, porque é a única saída É, então é por isso Que eles foram por ali, não é? Eu volto no caminho assustador Quem vem comigo? No cantinho mais profundo e sombrio Deve ser por aí, eu acho Ai Na minha opinião Não dá pra ficar mais profundo e sombrio que isso Ok Procurem cada sombra E no lugar que não tem sombra O que foi? Não olhem pra esse Espelho ruim Ruim Ah, qual é? Por que é tão ruim? Eu acho que ele mostra o seu maior medo Então é um espelho do medo? Ah, eu não tenho medo de nada É um espelho do medo, mesmo Por aqui Tem certeza de que quero olhar também? A borboleta da amizade De novo Qual o problema dela? Parece que perdeu um amigo Mas quem? Será que é a... Eles chegaram Estavam bem aqui Há segundos Ou será que... Ainda estão? Ainda estão? Hum Horrível Parece que você encontrou O seu verdadeiro eu General Gargona Mia, pega o cristal Mo, me ajuda a proteger a Mia Oi, Gargona Amei o vestido Mas exagerou um pouquinho Nas flores Tô passando Ah, devia ter visto a sua cara Você quer tanto essa pedrinha feia, né? Opa Como eu queria ver sua cara Depois, quando eu destruí essa pedra E arruinar as chances de nos derrotar Yoko, Mo Por aqui Você não vai me deixar passar, né? Foi o que eu pensei Nesse caso, eu vou meter o pé Será que existe um unifórnio que não seja tão irritante? Me dá Como você fez isso? Eu não sei Mas adorei Eu sou incrível Como ele faz isso? Eu já perguntei Peguei vocês Que brilhante O quê? Onde? Parem Eu ordeno Sério? Não deixem eles zombarem de você Você é muito bom Cadê a saída? Esquerda Não, peraí É na direita Como vamos saber? Obrigada É sempre bom te ver Por ali Gente, é a saída Vamos Esperem aí Eu tenho que fazer uma coisa antes Isso não é surpresa Eu sei quem é Ah, para com isso A sua risada já cansou Anda, Mia Temos que ir Obrigada Então, quem era? A outra elfa no espelho Quem era? Ah, você já vai descobrir Mas eu preciso falar com ela antes Eu volto logo Eu prometo Tá bom Até mais, Mia Tchau, Mia Sara? Sara? Oi, Mia Eu queria... Eu sei Eu errei Me desculpa Você é minha melhor amiga E tem tudo o que é preciso Para ser uma elfa Mas eu quebrei a pedra Eu quase destruí tudo Me sinto péssima Não deveria ter encostado naquela pulseira O erro foi meu É assim que os elfos são Cometemos erros Mas consertamos E fazemos a coisa certa Mas... Você podia ter pego o pedaço da pedra E ter ido até Centôpia Mas não foi Você devolveu para o lugar dele É isso que um elfo faria Me desculpa O roubo no castelo sombrio Como assim você me viu? Como uma elfo? Então, eu não sei Era um reflexo no espelho da amizade do unicórnio de cristal Você estava diferente porque era um elfo Mas era você Com asas? Com asas e flores brilhantes no cabelo O que significa? Bom A única explicação que eu tenho é que... Centôpia está te chamando Meninas O chá está pronto em um minuto Meninas Será que dá para viajarmos juntas? Mas você disse que a pulseira só funciona para você E eu não quero quebrar a pedra de novo Nunca mais Eu... Acho que não precisa Só segura em mim Já tentamos isso, lembra? Na cabana da montanha? Você sumiu nas minhas mãos É Não Acho que não posso viajar para Centôpia O que você viu no espelho era só... Uma fantasia Pode ser Mas Centôpia é um lugar onde as fantasias se realizam E eu te vi lá, na minha frente Como eu estava vestida? Com um vestido meio verde, cheio de flores Sara, Mia! A comida está na mesa E se falarmos a mensagem juntas? Meninas Sara, Mia, por favor Parece urgente Eu vou até lá Eu espero Sério? Claro Corre Tá bom Wolf, fica sentado Não, Wolf Wolf, fica aí Não se mexe Eu estou avisando o seu cachorro mal criado Fica aí Oi, mãe O que foi? Filha Por favor, tira esse cachorro da cozinha Antes que ele coma a sua mãe e os biscoitos Wolf, já falei Assusta as chaposas e não a mamãe Não, Wolf Sai daí Me dá um Vem cá Vamos Ele não é um cachorro É um lobinho quando está com fome Anda, Sara Eu não posso esperar muito Obrigada, querida Agora você e a Mia merecem comer biscoito E é o seu favorito Com pimenta E canela Oh, mãe Tá com uma cara boa, mas A Mia e eu estamos ocupadas A gente já vem Eu sei que estão ocupadas Mas querem saber? Hoje eu levo pra vocês Só por hoje O que, mãe? Espera, não Eu sei que vocês não arrumaram o quarto, filha Fica tranquila Mas, mãe A Mia não está com fome Porque Ela está mal Está com dor de barriga O quê? O quê? Não Não, não Diga a ser A árvore resistente protege o tesouro escondido O que já se perdeu Não está pra sempre perdido Talvez eu possa ajudar Mia Mas cadê ela? Ela já volta Fica tranquila Vocês estão bem? Ei, toma cuidado Olha o ritmo e fica na fila Desculpa O céu de centúrpia nem sempre é tão movimentado Normalmente, nós estamos colhendo milho doce azul e raízes de pimenta rosa nessa época do ano Cookie Oi O que está acontecendo? Nós temos que nos mudar do Vale das Flores Aquela era da noite horrível tomou todo o lugar que era nossa casa Tudo? Quase Menos a colina da Árvore Brisa Mas não dá pra abrigar a aldeia inteira em uma colina, né? Devagar, Puddle Puddle, devagar Essa é a última comida que temos até darmos um jeito de destruir a era da noite Entendido, Reymou Oi, mana Mia Por aqui Mia Cookie Bem-vindas ao nosso último refúgio Que bom que você... Eu tô furiosa Eu queria invadir aquele castelo sombrio e jogar aquela bruxa pálida com medinho de água pela janela E aquele inseto cabeça dura também O que é isso? Um espião Deixa com a gente Inseto nojento Da próxima vez você já era Já cercamos os elfos, meu mestre A vitória está nas nossas mãos Então, cadê o meu unicórnio alado com chifre dourado? Ah, bom... Permita-me ilustrar, vossa chefeza Nossa bela era da noite já tomou quase toda a centôpia A não ser, é claro, por uns bosques floridos Você acha que lições de botânica vão me animar? Não, senhor Por quê? Porque você não vai ser promovido até eu ficar feliz E agora? Eu pareço feliz? Defina feliz Ah, mestre E essa notícia pode transformar esse rosto triste em um sorriso A elfa furiosa disse o quê? Jogar aquela bruxa pálida com medinho de água pela janela Entendido? E aquele inseto cabeça dura também Então, os elfos estão zombando de vocês enquanto colecionam cristais do coração Quem sabe, talvez amanhã eles já terão todos os cristais e vou jogar vocês dois pela janela Mas meu mestre... Mas o que eu sei é Se vocês dois não trouxerem aquele chifre de unicórnio até hoje à noite Sou eu quem vai jogar vocês dois pela janela Hoje à noite? Ainda bem que isso ficou claro Ok, esse lote já tá cheio Pode puxar Lula, você pode subir essa corda? A era do pão não é a mais forte E eu trouxe um monte Essa é a minha irmã Sempre no comando Ela trouxe os cidadãos da aldeia até a cratera bem a tempo Eu espero que a comida dure Nós ganhamos uma família bem grande Não precisa ter medo O Puddle tá aqui Tudo vai ficar smuco chuchu Isso significa ótimo na língua dos pãs E também o nome da minha nova invenção Um chiclete eterno de energia infinita Prova Smuco chuchu? Tem gosto de pato de velho e cogumelo Obrigada, Puddle Não querem provar? Tem as calorias que os elfos precisam por um dia de elfes Talvez mais tarde, Puddle É nós! Temos uma mensagem pra desvendar Que é nossa prioridade total Pelo decreto real, é claro Então é melhor se aprechar, né? Então, a mensagem é... Tem mais espiões aqui? Eu acho que não Mas vamos tomar cuidado mesmo assim Nunca se sabe A mensagem é A árvore resistente protege o tesouro escondido O que já se perdeu não está para sempre perdido Árvore resistente Vocês sabem de algum lugar que a Era da Noite não tomou? Quantos lugares estão sobrando? Fora a cratera Esperem! A colina da Árvore Brisa do Vale das Flores não está tomada A Kuki falou! E a Árvore Dourada do Outono fica no topo Essa deve ser a Árvore Resistente Acha que a Era da Noite não tomou a colina por algum motivo? Tipo um cristal do coração? Vamos descobrir Reimão! Ai, não! Ninguém quer provar meu chiclete eterno de energia infinita Eu até queria Mas a Shiva falou que eu não devia Viu? Não acreditam que funcione Ok Suas invenções sempre funcionam Só que... Não me leva a mal Nunca do jeito que você imaginou Mas tem sabor de pato de berry e cogumelo Ok, Puddle Eu vou provar Tem gosto de... Pimenta? Qual é o problema? A pimenta é gostosa Mas... Não dá pra mastigar sem quebrar um dente Ele ficou super duro Parece uma barra de ferro Bom, o ferro dura pra sempre também Pelo menos Meus parabéns, Puddle Ai, caramba Não temos tempo a perder Ei, já sei Mais açúcar Vai suavizar o chiclete Ai, não! Tente pensar Onde o último cristal do coração deve estar Entendido Um coração de cristal Daquela árvore dourada do outono No Vale das Flores O último lugar que dá pra procurar Bom trabalho Você se machucou? Não, só meu orgulho Eu tô bem, obrigada Ai, Shiva, me desculpe Por favor, por favor Fica bem Eu tô bem, obrigada Sempre tomamos cuidado com suas invenções Hora de procurar o cristal do coração Vamos nessa Vamos, Onchon Dá oi pro Vale das Flores Como tem certeza que esse cristal podre tá escondido nas raízes? Não tenho Mas cada árvore derrubada é um lugar a menos pra procurar Tem razão E elas são muito feias Ai Ai O que é isso? Oh, brilhante Olha aí os atrasados Elfos intrometidos Devem ser uns seis no mínimo Vamos, irmão Olha Ah, não Destruíram todinho E fugiram pela Era da Noite Onde não podemos ir O cristal do coração está perdido Você tá bem, Yoko? Tá vendo essas pipas? Quando eu era criança, eu vim aqui pra soltar pipa E elas ficavam presas na árvore Eu cresci nessa aldeia E ela era Tia de vida e alegria E agora olha pra ela Será que esse é o fim do Vale das Flores? O fim de Centôpia? O fim de Centôpia? Nunca! Tá mais pro fim da Gargona Para o fim das trevas Esse é o nosso lema Pois é Imagina se meus pais acordam e descobrem que perdemos Centôpia Eles ficariam uma fera Se perdêssemos Centôpia Eu é que ia ficar uma fera A mensagem diz O que já se perdeu não está para sempre perdido Ou seja, deve ter algum jeito de recuperar o cristal Um roubo No castelo sombrio Acho que tem um plano Viu só, meu mestre? Ainda nem anoiteceu E nós já pegamos o que aqueles elfos malditos santo querem Quanto mais ameaço vocês, mais trabalham Da próxima vez que me chamarem Eu quero o chifre dourado do unicórnio alado Ou jogo vocês pela janela, entendido? Sim, mestre Só mais um dia E vamos deixar o senhor feliz De vez Ataque dos elfos? Com o unicórnio alado? Eles ficaram malucos? Acha que vão cair no nosso ataque falso? Veja você mesma Lá vem eles Boa sorte, Mia Lembrem Esperem meu sinal Toma essa Ecoar, pessoal O inimigo é muito forte Esperem por mim Então tá Olha só o que temos aqui Foi tudo de acordo com o plano Até agora Espero que não revistem ela Por favor, não me prendam aqui Não antes de revistar você O que é isto? Nada É só uma coisa pra segurar meu cabelo Pode usar como cobertor Faz um frio danado aqui embaixo E o que é isto? Não é nada É chiclete Chiclete? É Tem gosto de cogumelo É horrível Que bom que trouxe um lanchinho pra comer Enquanto assiste sua florida Se tolpe a se encher de sombras Para sempre Te vejo em breve Mas não tão breve assim Tá demorando demais Temos que ajudá-la Não A Mia sabe o que faz Só temos que esperar o sinal dela Rápido, Mia Enquanto ele endurece Acho que devemos ligar pro Lord Dracon Vamos contar que capturei a elfa mais famosa de todas Aí talvez ele nos dê mais um dia pra deixarmos ele Feliz Ah, a vida vai ficar muito mais fácil por aqui quando eu for rainha Eu posso até deixar você tomar algumas decisões Se eu concordar com elas Ao seu sonho de se tornar rainha Isso é suco de fruta venenosa Não vai te encolher Acho melhor não ligar pro Lord Dracon hoje Ele anda muito mal-humorado de uma vez Ah, ele está muito infeliz O pobrezinho Boa decisão A nós Bom, agora eu tenho que achar o cristal Ora, ora Uma surpresa Dracon Lord Dracon Se você quer respeito Veio a pessoa errada Você tem muita coragem, garota Que pena Que eu adoro esmagar corajosos Você não me assusta Você não é nada Além de fumaça com voz grossa Assim que eu pegar o chifre dourado Do unicórnio alado Eu vou ser mais do que você pode imaginar Eu vou ser tudo Que pena Que não tem nada agora Talvez a sua coragem seja útil pra mim Venha pro meu lado, garota Se una aos elfos negros E eu te recompensarei com poderes além da sua imaginação Desculpa Eu não tenho tempo pra papo furado O que você não tem é chance de escapar Eu vou me arriscar mesmo assim Boa sorte, menina tola Dax, Garbona, peguem ela Te peguei, mosquinha Rápido, por ali Elas estão ali Peguem ela Esse é o meu sinal, amigos Espero que recebam Achou que tinha chance, né? Ali Peguei Muito bem, Onchal Obrigada, Mia Vamos ficar te esperando Que bom que você voltou, Elvinho Que pena que eu não vou demorar Garota estúpida Você vai ficar muito, muito tempo aqui A pulseira dela O quê? Ah, não O que aconteceu? Achou que eu fosse cair no truque do sumiço de novo, não é? Muito bem, Garbona Amare e prenda ela Sem comida, sem calor Eu quero essa elfo Bem desconfortável Espero que ela escape Nada segura, Mia Você sabe disso Eu aposto que ela já está em casa Mia, tem que voltar agora Mia? É você? Mia? 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 Enxergando no escuro Cadê você, Mia? Nunca ficou tanto tempo longe Qual é, livro? Não pode me contar o que aconteceu, né? Tá bom, Mia Vai ver, pousou em outro lugar Não, Wolfie, não tem comida pra você na cozinha E como você entrou aqui de novo, garoto? Oi, mãe Oi, filha Cadê a Mia? Ela tá bem? É, é, ela Saiu pra, pra andar Vou atrás dela Ontem vocês não tinham prometido ajudar com o jantar? Vamos lavar a louça Mais tarde Tá bem Mas leve o Wolf pra passear Ele não está me ajudando Na verdade, eu... Tô ocupada com a Mia agora Como é que é? Quem trouxe esse cachorro pra casa? Quem disse? Eu vou cuidar dele Não vamos atrapalhar você, mãe Ai, mãe Não fale assim comigo Leve o cachorro Me ajude na cozinha Vem cá, Wolfie Vamos passear E não demora, Sarah O jantar vai ficar pronto já, já Vamos, Wolfie Não tenho tempo pra brincar Wolfie Falei que não tenho tempo pra brincar Mia? Mia! Wolfie, tá sentindo esse cheiro? É da Mia Tá sentindo? Ok Agora, vai procurar Vai atrás da Mia Mia, vai Wolfie, vai Vai, Wolfie Tá sentindo esse cheiro? É da Mia Muito bem Muito bem Tá sentindo esse cheiro? Muito bem Agora vai 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 procurar a Mia Anda A mamãe tem razão Não ajude em nada Mia? Mia! Você viu a Mia? O que é isso? Mia! Com certeza tem uma informação muito útil, Carla Mas não falo corvês Mia! Mia! Pensa, Sarah, pensa Centopia tem regras A Mia sempre volta quando ela sai É assim que funciona Filha, você pode me ajudar a arrumar a mesa? Filha? Por que o cachorro tá comendo uma camiseta? Caramba Não pode ser A Mia sempre volta Não é? Eu vou contar pra mamãe Alguma coisa aconteceu Tô sentindo Desculpa Também não falo cachorro-reis O quê? A pulseira Você achou a pulseira E... Ela tá me chamando Tá bom, Mia Acho que vou te encontrar E o Wolf Me ajudou pra caramba Desculpa por duvidar de você Você é incrível Tá Vamos ver o que acontece Diga a senha Faça bom uso De quem sabe disfarçar Que sabe esperar Sabe escutar E sabe voar Que sabe другие É Há Funcionou! O que? Eu posso... isso? Ai, meu Deus! Eu posso... ver? Uau! Essa... sou eu? Quantas cores, flores, borboletas! Eu posso ver! Quer dizer, oi! Não consigo... sair daqui! Obrigada! Espera! Deixa que eu te ajudo! Prontinho! Pega! Você aí! Se afasta desse unicórnio! Kiara, você tá aí! Um tchau! Achamos ela! Você deve ser a Yuko, né? E você, o Mo? Nossa, vocês existem! Quer dizer, existem mesmo! Vocês estão bem aqui! Tipo, na minha frente! Tudo é tão incrível aqui! É incrível... poder... Olha! Conhecemos ela... Porque ela nos conhece! Tá tudo bem, um tchau! Ela não parece ser perigosa! Seja lá quem for! Ah, desculpa! Sou a Sarah! Eu tô procurando... Espera um pouco! Onde achou isso? É a pulseira da Mia! Onde ela tá? Eu... Achei que vocês soubessem dela! O quê? Fala logo! Elfo teimosa! Como entramos na cratera dos elfos? Cadê o unicórnio cor-de-rosa com o chifre dourado? Fala logo! Eu devia... O quê? Fazer as mesmas perguntas sem parar? A resposta é... Chatice! Abram alas pro especialista! Se quiser que ela fale, não cutuque os pontos fortes! Ou seja, a minha é incrivelmente corajosa! Porém, ingênua prisioneira... Todo mundo tem um ponto fraco! É! Tipo seu bafo? Eu acho que eu não aguento! Sempre que você fala, eu sinto o cheiro de adubos! Sério? Você não sabia? Ah, chega de palhaçada! Meu mestre, é sempre um prazer ser assustada pela sua aparição repentina! Silêncio! Elfo, você só precisa aceitar uma ordem! Me traga o chifre dourado até hoje à noite! Nunca! Assim que meus amigos chegarem... Ela é inútil! Se livrem dela! Faça um bom uso daquele que sabe se disfarçar, que sabe esperar, sabe escutar e sabe voar! É! É isso! Alguém disfarçado que escuta e voa! Só podem ser aqueles insetos espiões que estão sempre escondidos! Tipo aquele bem ali? Ele tá ali! Não tão vendo? Então quer dizer que você consegue ver o inseto espião? Prontinho! Pode ir embora! Ah, não! Por que deixou ele escapar? Tem outro ali! Não deixe ele escapar! É... Uma gaiola? Um baú? Alguma coisa... Valeu! Foi mal! Finalmente pegamos um! Muito bem, Sarah! Então, pensa na mensagem. Pra gente usar os insetos espiões. É... Mas como? Eu não faço ideia de como fazer isso. E se o inseto souber onde a Mia tá? Bom, olha, se a Mia não voltou pro mundo de vocês, então ela só pode estar em um lugar. No castelo sombrio. Relaxa! Somos amigos dela. Vamos tirá-la de lá. Não é, Mo? Como? Uhum! Hum... Ah! Como? Vamos propor uma troca de prisioneiros. A Mia por um chifre dourado. O quê? Isso é sério? Não vamos dar o chifre pra eles. Vamos fingir. Dax e Gargona vão perceber que tem alguma coisa errada. Exato. Porque o inseto espião que nós pegamos vai contar pra eles. Dax e Gargona vão se sentir seguros. E não vão nem imaginar o que vamos fazer. Sarah, você vai ser a nossa carta na manga. Sério? Você é uma guardiã de unicórnios agora. Escuta aqui, inseto. E presta atenção nos detalhes. Última chance, vagalome. Nos ajude a conseguir o chifre dourado ou nós vamos te ajudar a dar um mergulho. Eu nunca vou trair meus amigos. Por que não? Eu trairia ela. Eu venderia ele por um grampo de cabelo. Oh, se eu tivesse um coração, sua insensibilidade teria partido ele. Vamos acabar com isso. Ah, notícias. Os elfos propuseram uma troca pela refém. A Mia por um chifre dourado. É mentira! Os elfos nunca trocariam ela por isso. Ela tem razão. Espera. É entendido. Tem razão, Gargona. É uma armadilha. O espião me diz que eles querem nos atrair até a grama grudenta durante a troca. Elfos malditos. Mas agora que sabemos... Temos que ser mais espertos que os elfos e atraí-los para a grama grudenta. Vamos pegar o chifre... E ficar com a prisioneira. Para quê? Um presente extra para o Lorde Dracon. Ah, Yuko e Mo. Espero que tenha uma carta na manga. Beleza. Cadê as meias? Prontinho. Nossa, como pinica. Quem fez essas meias? O Puddle. Ele acha que ameixas pinicantes tingem melhor. Pode até coçar. Mas elas não deixam o pé grudar na grama grudenta. É a Mia. Sarah, você sabe o que fazer. Distrairemos eles. Você se esconde e liberta a Mia. Está pronta para isso? Ei! Sou uma guardiã de unicórnios agora. Estou preparada para tudo. Tá. Só guarda essas asas, tá bom? Ah, não. Ah, olha o que temos aqui. Um chifre dourado e dois elfos intrometidos que se acham muito espertos. Abaixem suas armas. Então abaixem os altitões. E deitem. Não é isto? Ah! Kiara, o que faz aqui? Fica aqui, tá? Eles não podem te ver. É perigoso. Por favor. Eu volto já. Ele está aqui. Podem vir pegar. Agora libertem nossa amiga. Você acha mesmo que somos burros? Isso é grama grudenta. Sabemos do seu plano, idiota. Então, vocês pisam na grama grudenta primeiro. Ou perdem sua amiga para sempre. Quem é mais esperto agora? Tá legal. Faremos o que pediram. Mas só dessa vez. Esplêndido! Finalmente pegamos eles. Quer saber? Somos uma dupla brilhante. É. Tem sorte de trabalhar comigo. Vamos pegar o chifre dourado. Mia! O quê? Sarah? Você está aqui? Consegue me ver? Shhh! Vou te tirar daí. Aqui. Pega isso. Isso é um pedaço de chiclete? Não. Sim. É uma chave. Vai rápido. Tô indo. Tô indo. Elfos malditos. Ver vocês aqui. Se rendendo. Arrasados. Me transborda de felicidade e alegria. Assiste enquanto eu pego o chifre dourado. Oh! Agora você vai voltar pro mestre e ficar com todo o crédito pra você. Nem pensar. Eu pego. Uma cobra? É só desenrolar. São duas tão apertadas. É você que quer ficar com todo o crédito e não eu. Então deixa o elfo serrar. E então? Claro. Opa! Desculpa. Você não é desajeitada. Tô achando isso estranho. Que meia mais ridícula. Por que você... É um truque. Ataquem! Irmãos! A prisioneira! Peguem ela! Não! Peguem o chifre! Não! Quer dizer... Peguem tudo! Ataquem! Ataquem! Eu! O que estão fazendo? Eu não! Eu não, seus imbeciles! Nossos brilhos! Desenrolai ela e Sarah! Agora! Tô tentando! Kiara! Lobos! Brilhante! Vamos cuidar do On Chao. A Kiara vai ficar segura com a Mia e a Sarah. Vamos sair daqui! Onde está? Por aqui! Por aqui! Sarah, espera! Não entra na Gruta Sombria! 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 Não dá pra ver nada aqui! Eu não sei pra onde ir! Estamos presas! Desculpa, Mia! Mas nem todo mundo consegue se achar no escuro! É minha vez de guiar! Confie em mim! Se espalhem! Procurem por todo lado! Vamos! Vamos, irmãos! Aqui só é escuro! Parem! O quê? É um poço muito fundo. Tem uma corrente de ar vindo dali. Vamos por aqui. Não, idiotas! Não podem ver por onde andam? Vamos, irmãos! Deem as mãos e depois me sigam! Não soltem as mãos uns dos outros! Acho que despistamos eles. Obrigada, Sarah. Eu nunca me senti tão segura. Vocês me pegaram de surpresa hoje. Foi tudo ideia do Mo. Eu sou o rei. Esse é o meu dever. Uau! Esses são os cristais do coração que me contou? Isso! Por que eles estão brilhando? Eu não sei. Nunca vi isso acontecer. Mo, olha! Olha! Uau! Demais! Uau! Uau! O que quer dizer? Isso quer dizer que o coração de Centôpia está completo finalmente! Uau! 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 Que legal! Uau! 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 Esse é o sinal. Hora de ir. Sério? Logo na melhor parte? Temos que ir, Sarah. É assim que funciona. Vocês vão voltar. Logo. A gente não pode... ficar? Uau! Uau! Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, Sarah! Tchau, Mia! Sarah, o jantar está pronto. Poderia chamar a... Mia? Oi. Oi, mãe. Mia, onde você estava? Quer dizer, quando você voltou? Agora. Tá bom. Venha ao jantar. Uau! Nossa, que demais! Nem me fala. Obrigada. De nada, Sarah. Nossa, queria fazer isso de novo. Nossa, o que foi? Parece que seu desejo se realizou.